Por que chora de Gomes Cardim? Por que chora, criança? Acaso lhe fez mago uma palavra minha? Ó, diga, por que vejo agora cheios d'água os olhos em que brilha a auréola de uma santa, beço de luz e amor em que uma virgem canta e minha alma se aninha? A triste mariposa em torno a frágil planta acaso foi daninha? Ou pode a sensitiva o sol que se levanta magoar em seu ardor? Sente-se quando afaga? Por que chora, criança? Acaso lhe fez mago uma palavra minha?